Salve, salve pessoal, tudo beleza? Aqui é o Bettini e vamos para mais uma Gameplay do novo MW2. Dessa vez eu vou estar trazendo aqui as missões do Spec Ops, beleza? Todas jogadas feitas em 3 estrelas, beleza? Eu vou tentar dar uma dica de cada uma aqui para vocês conseguirem fazer mais rapidamente. Eu não sei com o tempo exato. Se não me engano, essa primeira missão aí, se não me engano, é a última missão para escolhê-la. Ela é a última, mas na Gameplay eu acabei gravando ela a primeira. Vocês têm que fazer acho que em menos de 20 minutos. E ela é diferente das demais missões, né? Ela é simplesmente um Survivor ali que você vai matando algumas ondas de inimigo. O que eu faço para vocês? Pega a 12 e pega um fuzilzinho que vocês gostem. M4, a Kastov, sei lá, alguma arma que vocês curtam jogar. E a 12. Do lado do mercadinho tem um negocinho no chão aí. Entre o mercado e o negócio de arma aí. Vocês podem estar adiantando a onda, tá ligado? Então, adianta. E ruxa, ruxa para cima dos caras, beleza? Talvez só o juggernaut, que vocês não vão conseguir ruxar tanto. Mas um conselho que eu dou é bangar o cara e sentar dosada nele. Algumas dosadas, ele bangada não vai estar tirando em vocês. Ele vai cair com mais facilidade, beleza? E por via das dúvidas, pega um revive, né? Caso tenha alguma falha e ruxa. E ruxa que é sucesso, fechou? Se eu estiver jogando em duo, então, com um parceiro que manja de game. Manja do COD, de FPS. Se os dois ruxar, então, é GG ainda. Vai mais rápido ainda, beleza? Curtam a gameplay aí, então. Eu vou deixar rolando. E volto com vocês, então, no início da próxima missão. O que é isso? Watcher 1, copiado. Breaker 1, ainda estou vendo a QAI por perto. Tem três alvos na área. Copiado. É nosso. Level 3, aqui é 1-2. Breaker está se aproximando de você pelo nordeste. Não atire. Não atire. 3-1, copiado. Todas as estações. Três helicópteros daqui estão chegando em bravo. 30 segundos. Copiado. Breaker 1, Devil 2 aqui. A gente está em bravo. Breaker 1, é melhor se equipar e se juntar com o Devil 2 em bravo. Todas as estações. A AQ quer nossos depósitos de armamentos. Não vamos deixar isso acontecer. Eles querem nossos armamentos. Lançando o Fragmentator. 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 Tô recarregando O radar tá limpo Breaker 1, Devil 3, a gente tá em Charlie Breaker 1, bravo, tá limpo Não tem nenhuma ameaça agora Atenção, mais pássaros da AQ chegando em Charlie Pode deixar Breaker 1, se junta com o Devil 3 em Charlie Você pode reabastecer no caminho Copiado Todas as estações, AQ tá chegando Sul Trocando peixe Tô recarregando O que é isso? Estou recarregando! Avançando! Cracker 1 hacker apanhando bastante! Continua! Inimigo destruido! Me carregando aqui! Ele cortou! Dois alfos! Todas as estações, a AQ está se preparando para outro ataque. É melhor reabastecer e se preparar. Copiado. Copiado. Munição aqui. Breaker 1, Devil 2 aqui. A gente está em bravo. Valeu. Blindagem aqui. Atenção, tem forças da AQ chegando. Tem vários contrajes bomba. Mantenha a distância. Copiado. Pode deixar. Todas as estações, os reforços da AQ estão chegando. Checa o Oeste. Preciso de munição. Preciso de munição. Lançando fragmentação. Fragmentação. Trocando o pente. Breaker 1, o inimigo bomba explosivo em bravo. Tem uma bomba em bravo. O safe. Administração do pente. Ansegurem o objetivo. Junete percor. Kangat, peito armado em bravo. Bote jerum, copiado. Amor e designau. Guidreno. Arquenta. Triw autom Não é nada. Sul. Só tem um deles. Falando. O radar está limpo Breaker 1, Bravo está limpo Não tem nenhuma ameaça agora Watcher 1 aqui Tem equipe de morteiro inimiga Indo para sua posição Acha a cobertura e se protege Atenção, Orion 4-1 está mobilizando reforços Entendido Copiado Todas as estações Tem helicópteros inimigos chegando Atenção, a AK está mirando em várias localizações Breaker 1, Orion 4-1 aqui Breaker 1, seus reforços foram eliminados Tem morteiros chegando Vindos do leste Morteiros chegando Morteiros, vindo do sul Morteiros chegando Morteiros chegando Tô com o pente Tô contigo Trocando o pente Breaker 1, arco e tá perdendo o pessoal, limpa essa área inteira Tô atirando em mim aqui, trocando pente Recarregando aqui Breaker 1, level 1-1 aqui, a gente tá em Alpha Limpo Tô descobrindo Copiado Breaker 1, tédio 3, a gente tá em Charlie Todas as estações, forças inimigas entrando na AO Checa o Oeste Ora, de acabar com eles Um dos anti-moutinho indo pra Charlie Tem inimigos com escudos Trocando pente Trocando pente Deu off, de Deu off, de Deu off, de Deu off, de Brick it up, aqui está perdendo o pessoal. Limpa essa área inteira. Nada disso. Brick it up, teve um 1-1 aqui. A gente está em alfa. Tem 3 alvos na área. Tô contigo. Limpo. Banca tá limpo. Brick it up, todas as ameaças foram eliminadas. Alpha tá limpo, todas as estações. A AQ tá preparando um último ataque ao observatório. Se prepara pra luta. Me carregando. Atenção, tem forças da AQ chegando com unidades pesadas. Eles vão pra todos os objetivos. Copiado. Pode deixar. Atenção. Orion 4-1 tá mobilizando reforços. Breaker 1, Devil 2 aqui. A gente tá em bravo. Breaker 1, Orion 4-1 aqui. Reforços mobilizados. Todas as estações. Breaker 1, Devil 2 aqui. A gente tem bravo. Forças inimigas entrando na AO. Leste. Solicitando apoio aéreo. Tô descobrindo. Tô descobrindo. Recarregando aqui. Entendido. Avançando. Breaker 1, Devil 1-1 aqui. A gente tá em Alpha. Entendido. Avançando. Tô recarregando. Tô tomando tiro! Preciso de munição! Me acertaram aqui! Brick it on! Devil 2 aqui! A gente tá em brava! Jogando granada... preciso de ajuda! Fragmentação lançada! To descobrindo! Brick it on! Devil 1-1 aqui! A gente tá em alpha! Último pente aqui! Preciso de munição! Último pente aqui! Agente de cobre! Recarregando aqui! Recarregando o Devil 2 aqui, a gente tá em bravo! Caixa de blindagem aqui! Último pente! Breaker 1, a AQ tá perdendo pessoas, vim pra essa área inteira! Breaker 1, o Charlie tá quente! Gobre inimiga aqui! Giste o gobre! Clarão lançado! Granada lançada! Breaker 1, stégio 3, a gente tá em Charlie! Tô recarregando! Checa o sul! Enrola! Asegura o objetivo! Watcher 1, copiado! A gente tá descobrindo! Recarregando! Charlie tá limpo! Charlie tá limpo! Todas as estações aqui é Watcher 1! A inteligência não tá mostrando mais a AQ na área! O observatório tá seguro! Breaker 1, todas as ameaças foram eliminadas! Charlie, manter esses armamentos longe das mãos da AQ vai salvar muitas... Breaker 1, tudo certo aqui? Obrigada! A extração tá chegando na área agora! Sejuntem o depósito! Obrigada! Obrigada! Então essa aqui é a segunda missão, a Nassurdina! Ela é no próprio mapa do Battle Royale, do Warzone 2! Eu não sei se o primeiro mapa que a gente jogou ali na primeira missão do vídeo, ele vai estar incluso aí dentro! Espero que sim! Mas voltando para o tópico do vídeo, qual é o objetivo aqui? Tem 3 pontos, né? Alpha, Bravo, Charlie, ABC! Qual que é a inteligência? Talvez vocês vão jogar umas 3 vezes aí, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes aí pra decorar! Se você estiver fazendo em cop com uma pessoa que você conheça, um player que você conheça, facilita! O que eu indico pra vocês? Um vai no Bravo, no B e o outro vai no Charlie, no C! Ruxa, pega lá o negócio e vai embora! Não precisa ficar trocando tiro com ninguém não, tá? Tem um dos bombes, eu não me recordo qual é agora, se não me engano é o Bravo! Se não me engano, mas posso ter enganado! Um deles tem o... tem o Juggernaut! O que que é legal? Vocês entrarem dentro da casa, entendeu? O mais rápido possível, pega todo mundo de surpresa, pega o bagulho aí que tem que pegar e mete em marcha! Juggernaut vai vir? Deixa vir, deixa o cara sozinho, deixa ele trocando tiro sozinho! E vai embora! Beleza? Aí tem aquele Toyofel que quer fazer sem ativar o alarme! Não há, que é o mais difícil, porque ele vai ter uns laserzinhos no chão! O que que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão pegar o objetivo e antes de ir pra instalação, vocês se matem! Tá? Se matando, vai dar, vocês dão um checkpoint! Aí na hora que vocês voltarem pro game, vocês já vão tá voltando pra parte da extensão! O Toyofel, ele vai pipocar pra vocês de fazer sem alarme! Tá com esse... tá com esse bug! Né? Não... espero que não ocorriam, porque é um bug benéfico pra todos, né? Então, quem quiser fazer o troféu é assim! E fazendo esse esquema rápido de ir no A, no B, no C, rapidinho, pega o negócio e já volta... É... dá bom! Entendeu? Dá bom! Se eu não me engano, tanto essa missão quanto a próxima são até 15 minutos e 59 segundos! Passou pra 16 minutos, você já perde 3 estrelas e já cai pra 2! Beleza? Então, faz esse esquema rapidinho que é GG! Fazendo com o player que você conheça, dá pra fazer o esquema bem rápido! Beleza? Curta aí, então, o... o restante da gameplay! Tá? Essa parte do... do troféu eu acabei não... não levando nessa gameplay que eu fiz! Que essa aqui eu tava jogando só... é... com aleatório e isso aí metendo um rush! E deu bom! E deu bom! Beleza? Mas só... eu só acabei não pegando o troféu na surdina! Mas pode fazer... que é GG! O pessoal do grupo de corte tá tudo fazendo esse... esse... essa correria aí! Inclusive, um deles me ensinou! Tá fazendo essa correria aí! Dependente da plataforma, no PC, no Xbox, no PS... A conquista tá pipocando! Beleza? Então, quem quiser ir fazer pra pegar a platina... É... sucesso! Fechou? E... seu nome é... Boa... Boa! 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 Ha! Recarregando! Trocando o pente! Achei! Hidna khisair k'tir! Oin rahu helhorsat! Malonhoorn! Farhido shouaneh! Achei! Achei! Somos, achei! Ana meia! Recarregando aqui! Blindagem aqui! Me derrubaram! Eu vou cuidar de você! 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 Que tal! Eu não sei o que eu estou fazendo! Diferente do que eu estou fazendo! O que eu vou cuidar de você? Se você tem que eu estou fazendo! Eu vou cuidar de você! Duque de vocês! Não sei se você está fazendo! Não sei! Deixo a sua parte, o processo está abrindo! Eu vou cuidar de você! Se você está efeito! Se você gostar de você! Afiro ativo. Me derrubaram. Tô vendo o dispositivo. Bom trabalho. Continua. Alvo avistado. Tô contigo. Tamo junto. Valeu aí. É nosso. Não vamos comemorar ainda. Você ainda tem que sair desse lugar. Vai pra Z.A. Sparrow pra extração. E equipe Breaker. A AQ mobilizou vários recursos pra proteger esses materiais. Eles vão dar falta deles logo logo. A coisa pode ficar quente. Vai rápido. Positivo. Watcher 1 Warlock 1 1 aqui. Pessoal em carga assegurados. Tamo indo pra base agora. Raiz. Excelente trabalho. Você salvou muitas vidas tirando essas armas da volta aqui. Carga assegurada. Tamo com medo. Bom. Essa aqui. Ela é a primeira missão. Se não me engano. Primeiro. Acho que a segunda missão. Não tá na ordem correta. E vou falar pra vocês que essa foi a que eu mais apanhei pra fazer no tempo. Porque eu não sabia o tempo exato dela. Entendeu? Depois um colega né. Que me ajudou. Ele me falou que era os 16 minutos. Né. No caso 15 e 59. Deu 16. Já era. É. Eu vou passar um segredinho pra vocês aqui. Que nem ele sabia tá. Ele falava. Mete o rush. Vai um. Um pega o negócio. Destrói lá o. 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 O bombe. Lá né. O negócio que. Que manda o. O antiaéreo. E o outro vai lá e pega o. O cara com a granadeira. Qual é o segredo? No ar. Realmente. Vocês vão fazer esse negócio. Um vai. Um pega o ar. Explode lá o negócio. O outro pega o. O cara com a granada. Feito isso. O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um veículo. E vão. E vão dar. Procedência na pista. Dando procedência na pista. Depois que o. O Nikolai aparece. De helicóptero. Vai aparecer os demais. Antiaéreos. Que vocês tem que destruir. Tanto do bravo. O Charlie e o Delta. O BCD. O que que vocês vão fazer? Vocês vão começar da esquerda. Para a direita. Tá. Vocês vão pegar o bombe da esquerda. Depois do meio. E depois da direita. Aí tá o detalhe. Quando vocês explodirem. Vai surgir bot. Vai chover bot. Pra cacete. Com bazooka. RPG. Granadeira. Rapaz. Vai ser um inferno. Qual é o detalhe. Pra vocês conseguirem. É. Sobreviver. E completar a missão. Atena. Quando vocês destruírem. O A. O A não vai estar incluso. Pra vocês fazerem isso. Que eu tô falando. Tá. Você simplesmente tem que completar a missão. E. E. Da procedência na missão. Explodindo. Tanto o Bravo. Quanto o Charlie. Quanto o Delta. Vocês vão. Explode o B. Explodiu o negócio. Lá. O anti-aéreo. Foi. Explodiu. Vocês se matam. Joga a granada no pé. Deixa o bot derrubar os dois. Beleza. Morreu. Deixou aqui. Point. Aí vocês vão. É. Spawnar. Direto da. Do último. Do. 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 Bombe lá. Mas já com ele destruído. Já. Não vai ter. Não vai ter mais ninguém. Nenhum bot. Lá. Pra. Perturbar vocês. Então é simplesmente. Foi lá. Pegou a munição. Botou o shield. Pegou o carro. Meteu uma archa. Beleza. Vai pro C. Vai pro D. Lembrando que. Que depois que vocês saem. Do. 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 Com lança. Ganhar nada. Ou com um RPG. A bazuca. Aí. Por conta dos helicópteros. Tá. O ALMG. Ou os dois. Né. Eu fui com os dois. Pra. Pra variar. Entendeu. Então aí. Pegou o Bravo. Se mata. Pegou o Charlie. Se mata. Pegou o Delta. Se mata. Aí na. Por que? Porque não vai ter os botes enchendo o saco. Talvez só. O que vai ter. É. São os helicópteros. Beleza. E na estrelação. Vai ter o helicóptero. E vai ter os carros. Normal. Mas não vai ter cara com bazuca. Não vai ter ninguém aí. É. Até apalhando aí a gameplay. Beleza. Então é isso. Né. A gameplay é essa. Eu apanhei bastante pra fazer. Mas. É. Enquanto o cara me ajudar. Eu descobri esse macete aí. Só um pequeno detalhe. Que. Tá tendo um bugzinho. Nesse caso aqui. Não é favorável pra nós. É. Conforme vocês vão fazendo esse método. Que eu tô ensinando aqui. Caso vocês queiram pegar no tempo. Certo. Continua com a gente. Talvez ali no primeiro. No segundo. Checkpoint. Checkpoint. Ele vai. Talvez. Talvez na hora que um de vocês dois for dar checkpoint. Ele simplesmente não vai. É. Dar checkpoint. Ele vai dar. Como se você tivesse botado pra sair. Entendeu. Não vai dar pra você selecionar nenhuma opção. Você vai selecionar a opção. Mas vai ser como se não tivesse clicado em nenhuma. E vocês vão ter que ir pro menu. E refazer a missão do zero. Tá. Essa missão que eu tô fazendo com o companheiro aí. É. Simplesmente. Aconteceu isso. Né. Já era o checkpoint da instalação. E deu ruim. Tivemos que resetar a missão do zero. Pra poder fazer. Então. É. Fiquem atentos a esse detalhe aí. As. Mesmo as vezes jogando sério e tal. E acabar. E a gente acabou morrendo. Aí foi. A gente foi dar o checkpoint. Mas. Não. Não deu ruim não. Beleza. Outro. Um outro pequeno detalhe. É. Como vocês estão vendo na gameplay. Um dirige. E um fica na caçamba do veículo. Se for um carro. Fica em cima do carro. Com a metralhadora. Que é LMG. Tá. Eu gosto de jogar com a. Com a classe de assalto. Nessa missão. Aliás. Eu joguei todas as missões com a classe de assalto. É. Enfim. Né. Aí vocês veem a gameplay melhor. A classe de assalto ainda dá pra você colocar aquela roupa especial lá. Que dá uma tancadinha a mais. Tipo. Fica o meio termo. Como se fosse o meio juggernaut. Início de um juggernaut. Mais ou menos. Enfim. É isso aí pessoal. Beleza. Curtam o restante da gameplay. É. Comentem aí abaixo o que vocês acharam. Beleza. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever. Compartilhar. Beleza. Se quiser jogar comigo. O nick da PSN e da Activision. Tá aqui na descrição. Númerou. É. Deixar um salve aí pro Isaacão aí. Fortaleceu também. Ajudou bastante. O pessoal lá do Gui. Do Código MW2 Brasil. Também. É. Ajudou bastante. E. Deixar um salve pro Teobaldo Games. Caso alguém queira games em mídia digital. É. Só falar com ele. Ele faz um precinho da hora. Fala que veio pelo Dambettini. Que ele vai fazer um precinho especial pra vocês aí. Beleza. É. Lançamentos. Código MW2. O novo God of War. Fifa. Entre outros títulos. Aí. Tudo em primeira mão. Beleza. Com precinho na faixa. E quem quiser. Skins. Loja. LW. Aí. Só procurar o parceiro Jonas. Só dá um salve lá. Fala que veio pelo Dambettini. Ele vai dar skins. É. Vende skins com precinho na faixa. É. Código MW1. Né. 2019. Ou Cold War. Junto do Warzone. Tá. Ainda não sabemos se. Esse. Esse MW2. É. Vai poder. É. Utilizar. É. As skins deles. Né. A gente não sabe ainda. Mas se Deus permitir. Vai. É. Poder sim. Aí vai fortalecer. A comunidade aí. Com precinho na faixa. Aí. Já que. Pelo. Pelo jogo mesmo. Os caras fazem um preço. Extremamente absurdo. Beleza. E. Lembrando que é zero risco de bão. Beleza. E o precinho é na faixa. Se você quiser fazer aquela gameplay estilosa. Caso alguém. Permane. For. For. Continuar jogando. MW2. 2019. Cold War. Warzone 1. Né. Eu sei que vai ter um pessoalzinho jogando lá. O. 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 Hub Earth. Enfim. Não sei. O Fortnite Skip. Talvez. Alguns. Players joguem ainda. E. Quiser fazer uma gameplay com uma skin chavona. É só. É só pegar uma skin no precinho com eles lá. Demorou dar atençãozinha para os parceiros. Que eles merecem. E faz a correria da hora com nós aí. Fechou. Então é isso aí família. Agradeço mais uma vez aí. A companhia de todos. E aguardo vocês no próximo gameplay. Na próxima stream. Beleza. Aquele abraço. Valeu. Fui. Blindagem aqui. Valeu. Valeu. Vamos lá. Recarregando aqui Carregando Cê tá chegando perto de Charlie Todas as estações tem pessoal da AK em Charlie Eu vou distrair os MSI enquanto se acaba com os alvos em sol Copiado Jogando sem-tex Jogando gramada de luz Não atira pra mim Não atira pra mim Fica longe do raio da equilocão, Ranger Sem-tex lançada Blindagem aqui Valeu Deveu Segundo Que tocou Sercocou Certificam E Ah 你是 O que é isso? Breaker 1, cê tá chegando perto de 10. Assopra que passa. Sei país inteiro. Carreguem suas blindagens! Carreguem suas blindagens! jogar dois melhores Can faudra mesmo! Um aparelho. Zemtex! Atira-se eles! Me derrubaram! Brindagem aqui! Ai, que merda! Breaker 1, os desgraçados mandaram outro helicóptero pra ir. Equipe Breaker, acaba com o helicóptero e vai pra extração. Ou perigna em nós. Entrever a caixa em casa! Não do som, sabe? Perde! Mais inimigos! Mais inimigos chegando! Tem um grupo de inimigos aqui! Estão se carregando aqui! Violência em time! Eu sou bom dos dois! Zeptex não salva mais inimigos! Mais inimigos! Tô levando um tiro! Jogando Zeptex! Mais inimigos chegando! Mais inimigos chegando! Eles carregam! Tchau! 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 Tchau!